O que é que se passa, varandas? O que é que se passa? O que é que se passa? Varandas? O que é que se passa? O que é que se passa? Humil Vamos fazer comer, foda-se Os gargantinhos, opa-se, vão embora, gargantos cagos Os possiguei meu 3 ontem antes de desfilar a base e eles estão igualzinho, não mudou nada. Então é possível, possível. É possível, possível. É possível. E vocês querem pvp? Togas pavos contra Togas Ordens? É só um agora. Ganham a todos. São os nuvens. Número privado. Eles acabaram com... Isso sim? Sim, sim. Ah, sim, sim. Tá bem, tá bem. André, está a voltar? Espera André, ok. Uh... E aí... Tem. Vâng... O que é que o Mark está a jogar bem TvT? Então, já falaram com o Miranda para tirar a merda da muralha. O Serkati já. O Serkati disse que só tiram a muralha se der para ir arraidar os Satchanka. Logo. Não, é mentira. O Serkati disse que podíamos fazer o que quiséssemos. E o Mark ainda não tirasse a merda? O Mark, como não tem paciência para rebentar aquilo, diz que deixa os portões a merda. Ai meu cara, estás a brincar. É verdade sim senhor. Hoje, por mim, por mim, ele metia-me no clã dele, era ele do lado e ele do outro a rebentar aquela merda toda. O que é que tu dizes, Mark? Mark, caralho! Ele está a ouvir, só que está a fazer o que não está a ouvir. O que é que está a ouvir? O que é que o Mad One está a ouvir? É porra nenhuma! O que é que eu achei garfo? É mesmo galhão! Se agora eu quero comer, eu não tenho garfo. Está na outra casa já. Opa! F***! Comer um Nestronzinho logo pela manhã? Caralho! É para dar força para o dia todo. Comer um enorme. Você está ai Mark? Não. É que eu te ia dizer, olha, hoje vais meter no teu clã e eu e tu vamos partir a muralha. Ah, eu não consegui convidar. Ele não recebeu o rank? Não, eu é puro. Eu dou um click do clã. É conversa pelo non convidar para o clã. O Sérgio já disse, o Sérgio não, o Sérgio já disse para a gente fazer o que quiser. Ele estava se a cagar para a muralha. Mesmo, não sei porque é que essa muralha está aí, meu. Não, a gente depois vai arrebentar aqui. Ah bem, não é preciso sair na mal. Vex, estou fechando no pacote de dados. Eu vejo, está encriptado, mas nada que eu não consigo lidar. Eu entendi. Estes prontos. Então, logo no enxofre que vai dar tipo... Eu vi caritazinho com óleo. E data lindo eles está um beirinho e daí talvez você deram sem marcar por tempo. Vamos ao expertar... Mas nós estamos uma idéia para nós. Não há para-lhe o helemaalmos por ele. ентgrowche, isso significa comunicarão ou Namen. Não há para-lhe o grupo. Muitas經 Sisters! E tem 1 número... практиxas... Muitas Condições... skulecen No caso... Néu... Digá... Eu tenho bombas para a arena Eu meti-se a minha frente e a pinna uma bomba Grande build de bombas E a minha build de carga Bem podre Não consegui me pôr em cima dos gás Mas é sério que eu marco de cabo vocês todos Uhum 2 novelhões Mas sabes que o marco ainda é puta A gente estava aqui já a jogar em mod de zombie Eu não, eu estava bem antigo Caralho Estava a matar tudo Com 10 anos que tu tens Isso é conversando novelhões Hoje em dia é fudido Para a gente estar a acordar a noite toda Como antigamente Exatamente Eu antes era até às 6 da manhã 7 da manhã a jogar playstation Agora às 3 da manhã já estou morto Mano é assim Eu às 11 vou para cá Eu chego perto Já começa a ficar 11 e meia noite já começa a me dar o sono Uhum Esquece Já não é como antigamente que eu ficava a noite toda acordada Se não 2 dias Exatamente Caralho, achas agora não dá mal Eu já comi tudo Eu não vou para a arena Não! Não anda nu! Estou com uma pica do caralho para ir para a arena! Não anda puzi puzi! Você está levando na boca? Não anda nu! Sério? Não, mas também me matou umas vezes. Não, não vou levar na boca deste puto! Começou agora a jogar esta merda! Eu não! Eu já vi isso mais tanto que tu! Sim, mas no pvp! Não, no pvp eu nunca me dediquei muito! Hoje em dia já conseguimos ir para frente! Para o pvp com qualquer clã! Venha qualquer um que nos manda puta! Desculpa! Não bato! Estou a falar de nós caralho! Eu, tu, Sérgio, Kunze, o pardal! Aqueles os exílio vão na boca sem a Ilda! E mesmo com a Ilda também! Ah, Ilda aqui no Muro! Porque eu ia ser diferente, completamente diferente! Opa! No meio da confusão, se vocês víssem, a gente ganhava quase sempre! E a Ilda não consegue fazer nada! No meio da confusão! Um pvp! É caixa de Pyke que depois agarra por foda-se! Um pvp é foda-se! É mesmo foda-se! É! 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 Ela não estava tratando o misturo do jogo que ela seguia matando! E depois a pvp mete... Mete vida! É quer dizer, isso sim! Mas isso... Como ela diz! Ela opõe porque pode! E depois ela sabe como irá por uns ataques! Sabe aquela cena de sangramento! Mas a Katia foi foda! Ela matou nos tirando do saco de cama para a gente ir para o desert! Todos nus! Ah, mas ela... 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 Ela partiu tudo! Sim, mas não devia ter partido as camas! O que é que não? E nos ter morto assim? Ah, não! Podia não ter morto! Podia só, tipo... Tirar as camas! Vocês já viram para lá! Porquê que estão assim tão preocupados com isso? É sim! Oh, Sérgio! Diz lá! A nossa pala! Ela ganhou o reino, ganhou tudo! E agora tem o quê? Tem nada? Mas a gente basamos! Ela não pode cair ao reino se a gente basamos! Sabes isso! Não podes ter um reino com oito pessoas! Por isso é que eu estou-te a dizer! Ela ganhou o reino ao nosso custo! Sim, eu sei! Não estou a dizer que não! Mas eu estou a dizer! Para que é que a gente vamos nos preocupar? Com a cama! Salão nos motores! Então a gente já não tinha vamos ir para lá! Mas eu não estou preocupado! Ah, é verdade! Eu já me caguei para isso! Pelo que acontece lá! Pelo que aconteceu! 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 Uma semana sem vir aqui! Chegava aqui e tinha significado no plano! Ah, isso é normal! E se alguém aqui cá vai ser eu! Não me preocupes! Não consegue! É só o Fran! Não consegue! É só o Fran! Mas depois pronto! Juntámo-nos todos! Tudo para o chão! E depois a meter nomes nos baús! Tugachita! 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 Pintada de amarelo! O que é que é uma parede pintada de amarelo? O que é que é uma parede pintada de amarelo? E o Kunz nessa altura foi! O Kunz foi! Para Raiders Agilas! E o Dr. Sérgio também! O... O... O Sérgio não! O Sérgio não estava aí! Não foi o quê? O Sérgio apareceu também! Caralho! Não me lembro! Eu tenho aí prints da Raiders! Eu tenho ideia que fui o Cagas! Foi grande da Raiders! Ful! Eu te peguei para desculpas! Agora, para Xihara é melhor! Não! Agora, essa é a minha pressão! O que é isso? Olha! Atrás da Pre-Reserva! Cyberpunk havia outra vez! Eu sei o que eu preciso! De uma maneira ou outra! Não! Você tem sido uma chance! E se você mostrar as suas faces por aqui! O que é isso? O que é isso? Eu não reservei nada! Tona mantém um pouco mais longe de quem ela lidar com! Se Bergman está mantendo recordes... Então é ela! Algo atrás desses... Vê o que você pode encontrar! Eu vou... O que é isso? Estas portas estão fechadas! Se eles vêm dentro de um chão de aqui! Muita-lhes! Muita qualidade que eu não vejo um cara! Foda-se! Eu sempre saí da Dungeon, mano! Foda-se! Não sei qual é o lado para ir, mano! Foda-se! 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 A casa de Tona, eu posso encontrar algo útil lá. Ei, não tenho aqui as garras, não tenho vida de as garras. Ai, minha vida. Isso pode ser algo. Parece que Bergrid quer fazer a Tona para tirar a Achnessons de dois lugares. Bergrid, talvez. Ele poderia estar em qualquer lugar. Não deveria ter sido tão garras, Tona. Certo, voltar para os irmãos. Eu acho que é uma chance de ir embora agora. Agora, 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 agora! No jogo. Eu vou fazer a bomba aqui. Para quê? Para nada. Pois. Por isso mesmo. Para quê? E para quê? Os meshas queriam agora ver meshas e estão parados. Pretende ser uma vez meshas. Ui, o vosso escopio anda aqui. Ui, o vosso escopio. Morri. Ah, mas como é que morri? Ui, o vosso escopio. Agora tirei este padre que estava a ouro em jantar e fui com a pizza. Anda burro. O vosso escopio. 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 É domingo, não é a varanda. O Sargato tem 10 deles, 10 deles por barato. Para eles. Ele está a puta da chave caralho. É que eu não estou a fazer isto. Ui uah uah, então. O jogo está fixo? É muito bom. Vou fazer livestream se quiseres ver. Tem de ver-me que é isso. Oh man, eu estou mal com o chute. Tem de ver-me que é isso. Ui. Ui, que eu não vejo um co. Ui. Ui, que eu não vejo uma co. Ui. 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 E assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe onde é que é a pedra? Aqui para aprender, na Rainha Escorpião. Pô, se estou aqui a procurar, eu não vejo. Qual a pedra? Na mina de prata, para aprender. Não sei se é o mesmo lado, é mais acima das escadas. Ou mais acima das escadas. Quando matas a gajo, não é? Sim, estou na Rainha. Tem tipo uma porta à frente, porque é para sair. É mesmo uma pedra meio partida. A partida. Não sei se é o caralho. O que é? Do Voltaire já tinha vindo aqui. É difícil de aprender. Porque também requerir a personagem. Ui, requerir a personagem, mas não há outro. Foda-se. Está-se bem, eu já estou muito lá. Eu estava esperando que eu venha por todo o botão dali, pô. Pô, estou achando que foda. E aí, eu já estou achando que eu venha por todo o botão dali, pô. E aí, eu já estou achando que eu venha por todo o botão dali, pô. E aí, eu já estou achando que eu venha por todo o botão dali, pô. E aí, eu já estou achando que eu venha por todo o botão dali, pô. E aí, eu já estou achando que eu venha por todo o botão dali, pô. E aí, eu já estou achando que eu venha por todo o botão dali, pô. O azul, o clube. Porquê quero andar com a procura de batas minhas? Já está. Morro da lhoca. Não, 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 não. Ai ai, ele droppa as escolas. Aguento o poder. Olha, 18 glanars. Deu agora. Agora, 18 glanars. E aí, eleve. E aí, eleve. 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 O que é isso? 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 . 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 E aí Cardi B Como está a andar com a Cardi B? O que é? Cardi B Cardi B Hoje em dia ninguém vê isso É mesmo boa, foda-se Estão a ver? Isto é as histórias do insta A gaja era prostituta Não parem Não era prostituta, era... Balharina ou triple Agora vê, esse gajo Não dá porco Agora vê, o prostituto de dançarina, que coisa Ai a dançarina Ai a dançarina Agora é uma das para usar as mais ouvidas do mundo Pode escolher E das mais ricas Não dá nulo então Olha, o meu pizza já ficou nível máximo, que ganhou, que ganhou Menos 3 de agilidade e mais 5 de vida Não fico com força, mas fiquei com uma vida fixe Não sou mau Cheio de agilidade, 42 Ai jesus Este gajo Este gajo Tem pouca força Mas assim Trava os ataques todos No fim de a dia Top mundial Top mundial este gajo Este não ganhou nenhum parque muito bom, mas também não ganhou um parque mal E esse que é um parque mal Porra, você não quer vir aqui ou vá na cozinha? Não, caralho! Fartipa! Covarde no que? No cozinho É a sério Andalá, não tive de um carro Eu sei que ele acabou de dizer isso ao Miranda O que é isso? Está com a energia Está com a energia à flor da pele Caralho Olha o que queria precisar Hum Não, não consigo fazer raid Meu Deus Não tem força Né, não tem força Não dá mano, não consigo fazer raid meu Pôr Deus, não tenho força O suficiente. Quando não chegares a nível 60 é assim. Nível 60? Tá calado. O calor do caralho. O calor me foda-se. Que mentira. Que frio. Isso aí. Boa. Boa noite. 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 Oh Verano, estás com medo de ripar a arena, não é, oh Verano? Oh pá, vai para o caralho! O que é que não veis? O que é que estás andando a fazer? Estou a fazer nada, estou na base a olhar para as paredes. Então anda! O que é que está indo? O que é que está indo? O que é que está indo? Não pode ir. O que é que está indo? 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 O Verano. Onde é que hava no cubo? Vai para o caralho. Ninguém viu lá no cubo, porra. Que gajo chumbo. Eu só jogo pvp a noite Porquê? Dei estar mais desperto ou é? Não estou mais desperto mas tentado ser... jogar pvp caraca Tens nuvem não? Acho que tu são domingos E o Marco, o Marco, acho que eu bato todos para pvp agora Os colhos bem grandes, o Marco Se eu for, tu vens contra mim ou Marco? Eu vou A sério? Não há mais ninguém Olha o gajo, meu Não há mais ninguém Está sempre a fugir de mim e agora diz que vim contra mim Ele vai contra todos Agora estou cheio da moral Pois, porque quando ele chamava ele o gajo fugia sempre Sim Então Agora ele quer fazer, quer ir, quer ir Ai 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 Não quero Não quero A gente vai ligar para os gajos da noz. Vê se eles me resolvem isto da ligação. A gente vai ligar para os gajos. Duas semanas ainda não fizeram nada. Só confiado. Um gajo vai mudar de casa na internet. Não há condições. Já posso parar aqui o meu BI. Epa! Eu a pensar que eu estava ilegal. Não foi isto. Estou ilegal. Não sabias disso Marco? Estava ilegal em Portugal? Eu sabia. Por acaso estive quase 2 meses ilegal. Não é nulo. De que? Como? O bairro caducou e eu não consegui fazer marcação. Está ilegal. Mas não conseguias fazer? Ou não queriam fazer? Não, não, não. Não atendiam. Não respondiam aos mails e essa merda. E aí gente vai ficar com o outro lado. Vamos passar a cena e vamos sacar o mais alto-favorre. Não tomo o outro. Eu já venho, eu vou tentar explorar tudo Ah, pô, pô Pô, pô Sabe pô Aiisi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sabia que eu ia aguentar isso. Isso quase tirou meu sangue. Oh, eu gostaria de ver o brilho que eu causo aqui. Minha recompensa antes de me chocar a morte. Como nós concordamos. Bem... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Ah! 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Evar, eu esperava que eu possa encontrar Burgrat mesmo, e falar com ele para desistir, mas ele não está em leitura. Como você pode ser? Leofreth passou esse caminho com alguns homens. Eu eavesdropped. Parece que eles estão só com comida aqui, mas ele disse algo de interesse. Ele disse que ele mandou mais homens para Burgrat's wife, a Lady Arvilsbeth. Ela está em Templar, Bró. Ela não sabe onde Burgrat está. Leofreth, o som de batalha, Evar. Vamos, 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 vamos. Where are you going? I know my way around. We'll go through the market. This way. Wait for your sins! Slug you out! They're everywhere! They go to me. What? What do I do? Fight, man. Fight! Fight me, Lord! Fight! 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 O que é isso? Onde está o seu reino, Saxon? Onde está ele? Senhor nosso pai, grant me salvação. Quando o seu Deus encontra o tempo para responder tanto momem e mentira? Você é louco, Ibor. Jalban pode ter sido morto. Quem é eu para estar na luz de um garoto procurando para o seu boss? Não se desculpe. Você gostou muito disso. Espere. Não foi Eva que me enviou. Eu me enviou. Ten cuidado, garoto. Até que seu pai se tornou, você é o inimigo de Mershia, não o seu líder. Entendem? Entendem. Boa. Agora voltem ao Repton e permane aí até que nos chamamos. Você não vai, Wolf-Kiss? Não há um reino, mas nós temos corpos para lutar. Forkredit, Lady Athel-Swift, está em Templar-Brog. Eu vou saber o que ela sabe. Focus, agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Vamos ver você, amigo. Vamos lá. 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 A true warrior can pull that off. You will get so much use out of this. You've made the right choice with this one. You should buy that. You should buy that. I'll be sure to keep these in stock for you. Is that everything? I must take my leave. Don't be a stranger. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. You're gonna be this one. You're gonna have this one. I'm not alone. You're gonna have this one. Amém. 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 seu turn ela não vai falar com ele Eber vai lidar Eber, você tem um amigo Eber, mas eu estou muito longe Talvez me diga onde ele está e deixe ele ficar feliz Nunca Estão fechados e tido Tudo para um reino que escondia como um cavaleiro Muito medo de proteger sua família e sua população O que é isso? 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 Vamos lá. 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 No, 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 it can't be. Stay back. That's a bread knife, my lord. Do you mean... Stay back. If you insist. You'll have to kill me. Luckily for you, it won't come to that. This kingdom is mine. Mine! Time to go, my lord. Time to go, my lord. We're late for the crowning ceremony. I'll be right back to the crowning. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém steadfast. Arnaud. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 Ál Prioridade! O que é? O que é? O rei... Eu disse para o Senhor Burgrid para a morte. Eu lutar... Eu lutar... Nós ambos sabemos como isso vai. Um Honorable Thane lutando uma guerra desolada. Burgrid abandona ele. Dejado seu confiança. Se eu for Leoflip... Eu gostaria de saber. Por que roubá-lo dessa última glória? Um guerreiro... A guerreiro... ... ready to meet his God... ... and bask in his praise. To live... ... will only lead him to shame. Não é um oath... ... que ele mantém se sabendo a verdade. Então escolha... ... a verdade... ... ou a glória. Seja, Leoflip. Live para lutar outro dia. O que? O que? Seja, Leoflip. Dei a glória de Bergrid não é uma glória de retornado. Ele re-signed o crown e逃ou a Roma. Ele é morto. Ele é morto. Ele é mentira. Mentira de um homem após a morte? O que eu estou comendo? Ele salvou-se e deixou-te de você para morrer. Tudo isso de lutar é por nada. Por ninguém. Para que um seja confiado tão acreditável... ... tão perto... É um desonor de um milha de mortes. Eivor, você me mostrou uma grande felicidade. É só que eu faça o mesmo. Em Venonis, tem uma estatua com uma escração e uma pequena bolha. Você deve cairá-la. A escração? A sua nome está na escração. À Búrgred's request, eu colocá-la lá. Quando ela está encontrada, os zealos que lhe lerão vão cairá-la. Quem são eles? Não importa agora. Você não tem muito tempo. Criar a escração, ou eles nunca vão cairá-la. E onde você vai agora? Vem. 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 Cuidado, você está morto. Eu estou bem, realmente. Um pouco de corte e corte do batalão, é tudo isso. Estas wounds vão se curtir rapidamente. Você é sorte. Eu me derrubo até ele, Eivor. Mas ele apenas se divertiu com ele. Ele sabia que eu não podia tocar ele. Você deveria ter ficado escraído. Cielbert, isso não é a sua guerra. Foi. Foi a nossa guerra. Você, a minha, a meu pai. Eu tive que ajudar. E você fez. Você fez coragem hoje. Criar. Criar. Você é um garoto. Não é um garoto. Criar. Criar com o Leifrith. Eu não pensei que você ia ter espetá-lo. Não há honra em matá-lo a pessoa mislada. Ele acreditava que seu reino ia morar contra a mercia. Ele sabe a verdade agora. E com essa verdade, ele forge uma nova camada. Você foi certo sobre ele, Cielbert. Você foi certo de acreditar a lei que nos derrubou. Ele pode ser mais fresco do que parece. Cielbert! Veja você! Você é um grande e forte. Você poderia ser o chieftão de seu próprio clan com coragem assim. Não menos que o King de Mercia, irmão. Uma das vezes. E como o meu pai está indo para o seu novo papel? Veja para você. Você é um artelha agora. Ou artelha, eu acho que você diria. Neste em linha para o trono. É um título honorable. Um título que demanda boa juíza. Cuidado com quem você confia. Meu filho. Sim, pai? Ele honra você hoje. Faltava com muitos inimigos. Você tem o meu agradecimento. Todos vocês. E o meu agradecimento. Uba e Ivar perderam muitos homens nesse combate. Você quer dizer o seu agradecimento? Muitas. Todos os homens no fim do meu trabalho. Claro! Todos os englandos vão ver que o Kingdome de Mercia... ...cão um novo e poderoso. Estão mais importantes do seu caminho. Não os homens no meu caminho. Muitos de monstres. Vergrid vão estar em torno do seu riso... ...mão todo pelo Mercia. Seja com isso. There we shall remedy soon enough. I am writing for Oxenifordshire directly, to forge an alliance with some thanes there. Shall I go with you? Not till I know more. Linger here a while if you can. Strengthen our friendships. I will send for you soon enough. Sigurd, I would feel better if Chaelbert was away from here until Mercia is more stable. Would you welcome him among your clan? Hmm. Do you have a horse, young Aveling? I do. A young steed called Theobald. Good. I can ride with you as far as the river Nene. You may find your way from there. Thank you, Sigurd. This be ready for my call, Eber. It will come. You and Sigurd make a good pair. The future of England will be pagan from top to bottom. Take this, Wolfkist, as a sign of friendship. Should you call, the brothers Ragnasson will come. You honor me, Fulva. See that? Sly bastard, trying to win your heart. Well, two can play at that game. How kind of you, Eber. My pleasure. Our friendship is the best thing to come from this. That is good to hear. Now then, Leofrid said there are hunters after me. Seelots. If I don't clear my name, I will be marked for death. I should head to Venonis. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. 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 Let's go now. Let's tell her the good news. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos ao passo. D MSNlr. NOSRIWillows. Para. No. O que é isso? 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 Eu estou doido! Já tenho 24 fragmentos! Não sei a minha CPs, vou roubar as armas. Aquela merda do facto. Acho que eu estou de bugar. Não. 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 Nunca vi a entrar. Não, não, não. Muito bom. Sim, basicamente. Tempo de usar aquilo, é a base principal. Sim, basicamente. Sim, basicamente. crosstalk 2 Canta 1 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 E agora está sem sopa Até explora? Até explora me dança Vou formar o que? O que? Eu ando a formar uma sete ventos para mim para o pvp Queres ir para a arena? Tu também? Queres ir? Vamos para a arena caralho Tu! Vamos lá, vamos lá Vamos? Vamos lá caralho Quem? Diz Bedagas pedra? Vem bedagas pedra também dá E ai caralho Ah vais? Eu estou muito melhor, sabes disso? Eu matei o perdão, conto-se todo Estou no balão aí Estou no balão aí Foi, foi, foi Estou no balão aqui Estou no balão aí Estou cancer 儿 Que bom. Eu tinha ido lá mas não tinha aprendido... não tinha visto a pedra. Como ela está deitada no chão. Eu não ouvi. Eu não sabia. Esta é a estatua que usa os selens. Ainda não dá a tua guerra no balão e só deu 16. A mim deu-me 18 hoje. Acabado. Não tem nada mas a smoke e ashes agora. Eu deveria tirar esses salados da minha banca. É como os crepes. Eu sou sempre assim. Vamos para a arena não há. Anda para carga se quiseres. Não há o que? Estou a formar fragmentos. Não há o que? Deve ser arranjado a minha 7. Acho que vai matar o ataque. Vamos lá. Vamos lá. Deve ter sopas. Vamos, vamos, vamos. Ele não vai cair aqui. Não vai morrer. Para mim. Vamos lá. Vamos lá. Anda lá. Anda para a arena. Vem que eu tive a melhor set. Anda lá. Estás a derrotar ao inicio. Não há a diferença que eu quer falar para mim. Ahn, eu não. É um antiraportável. Deve ter uma história de meu filho. Este é um antiraportável para mim. Ele não é. Vamos, vamos. Olha lá. São todos os tempos solitários com ele. Eu nunca encontrei uma espécie de mim. Eu não faço nada. Vou perder? Não, não. Eu gosto de ir lá para brincar um bocadinho. Não é para perder cenas. Eu não sou bom para perder cenas como tu e o Miranda. Eu não tenho nada. Eu já fiz uma espécie de energia. Eu já me mostrou e me sacrifico para a deus. Isso é uma espécie de habilidade para o meu padre. Quando o ritual foi terminado, meu padre e eu saquei em uma cidade. Eu falo em um bocadinho. Eu não vou perder, não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Tem ninguém que morar Ninguém que morar, mas eu quero saber que não estou acertado Vamos ver, ok Vamos lá Vamos, vamos Eu vou te dar bem Eu vou te dar bem Eu sou eu... Eu vou te dar para você Eu vou te dar em uma espécieira Eu vou te dar um foco de novo Eu vou te dar um futebol Eu vou te dar um foco de novo Eu vou te dar um foco de novo Não vou escapar! Não vou escapar! Olha, só sei o que vamos fazer, levar os tempos do covil e partimos a base. É uma base a menos para eu ir. Usar os deles, não é? Sim, não estou lá a fazer nada. Não estou lá a fazer nada. Não estou lá a fazer nada. Vão a usar os tempos e partir a base. Não estava lá a fazer nada. Não estava lá a fazer nada. Está lá o passo a passo. Acercai a ti. Quem é chegar? Acercai a ti. Olha o bester aqui a cima. É aéreo. Não se vejo quantos. Forno. Eu só dei uma espinha. Toda essa opção. Ah? Dê-me uma mão com isso. Tem uma chance aqui. Não. É quando o pódio vai ser toda melhor. Não. É quando o pódio vai ser toda melhor. Não. Não. Um too tsunami. Não quer tavery마. Um too сделал. Vamos lá, volta! E o ué foda se eu tava pra cargo antes que é isso aquela merda Vamos lá. Também só tinha 2 pontos. Não choque! Igor, peço a Gengar! Igor, peço a Gengar! Eu cortei! Ele morreu. Chupa. 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 Tch. 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 Chupa. Tch. 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 O que é que você tem para mim? Eu tenho marcado o local em seu mapa O que é isso? I will see you later This is fine work, really Thank you for seeing this done Farewell, Evo I will see you later Threat your wings, Sunan E aí, vovó, você viu a Wallace? É? Of course. Come on! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas provavelmente... E o que é que eu posso fazer para você, ou você para mim? É muito simples. Para a fia, eu posso conectar você para um mercado shadow que se estrelassem do túnel... O que tipo de fia? É variado com o item. Por esse mercado, todos os preços são pagados. Interessante. Você pode segurar e segurar. Agora, olha... Não há nada para agora, não importa. Agora que você... E o que isso significa? Observe minha roupa, não a roupa que eu wear. Quando você viaja, você encontrará muitos dos meus colegas. Claren, esses são meus pessoas. E eu... Interessante. Estão para lá. Estão para lá. Estão para lá. Estão para lá. Boa dia! Boa dia! Diz? Eu tenho um contrato para... Finalmente! Estão para lá. Cinco Se disseram para nós. Just think of it. Goodbye for now. Eivor, if you've a moment to spare. Petra, what is wrong? It's my brother. Wallace was meant to retire. I'd like to search the woods for him. We should go now. Near Peterborough. It's where... Ah, hey, my boy. Well lit. Ah, glad to see you made it, Chilpette. Thanks to Sigurd. He was a good guide in even better company. He told me some incredible stories. The best ones were about you. Hopefully nothing too embarrassing. There were a few gems. Not to interrupt, Eivor, but what of Le Chestershire? The Alliance is one. The sons of Ragnar are friends to our clan. Glad to hear it. Well done to you both. Eivor, a word of note. Someone has set up shop outside. I met him. Reda. A strange young man, but somehow... I look forward to knowing... You have not... just going to have to do it. O que é isso? 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 Não, eu não estou a fazer isto por competição ou dizer que é melhor que eu sou melhor que o portal, não sei o que eu. Nem sou. Não, eu não disse nada enquanto te fartar ou eu. Está bem. Os melstone tem umas pequenas. Já viste? Já acho que o varme está tudo. Ate me, be my eyes. Red will likely hear about this before I see him again. Do you know? I can't wait. I can't wait. I can't wait. Vamos lá. 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 Eu nunca lhe vi tu. É com uma arma que eu sei mal jogar. Ou tu é que estás a brincar, ou é que tu achamos bem. Três, duas, três. Três, três. Por acaso agatamos, ai boda fixe por toda sofrida. Eu faço essa cena de carregar de mil vezes R1 e o gajo não me deixa fazer o R2. Vou praticar mais isso. Isto tem um alcance do caralho, sabe-se o que é que eu saquei? Eu estou, tipo, cercado. Certo, cercado também. Ah, ok. Vou fazer isto. Ah, isto já conta como o último, ok. Estou, me acompanha. Sim. A RACONOID. Foda-se, não está aqui. Ai, começa a ficar noito. É noito. Foda-se. Foda-se, não está mais nada.